Opa, fala pessoal, tudo bem? Seguinte, será que dá pra aprender violino pela internet? Será que tem como? Ou precisa só aprender quem tem aula com professor particular e presencial? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. O que você acha, Felipe? Dá pra aprender violino pela internet? Fala pessoal, beleza? Olha, eu acho que dá sim perfeitamente pra você aprender violino pela internet. Óbvio que pra cada objetivo você tem que se dirigir pra cada solução, certo? Mas, falando em geral, aprender violino pela internet, com certeza dá pra aprender violino pela internet. Agora, a questão é, dá pra fazer o que pela internet? Então, ah, o Ricardo e o Felipe estão falando que dá pra aprender violino pela internet. Beleza, eu tenho 16, 17, 20, 25 anos, sei lá quantos anos você tem. Então agora eu vou ser violinista e vou aprender só pela internet. Não, eu acredito que não dá pra você se tornar um profissional, tá bom? Aprendendo só pela internet. Eu também acho que não. Pra ser profissional, profissional não. Pra ser profissional você precisa ter muitas experiências extra-aula, sabe? Não é só teoria. Não é só aprender como que toca o violino. Não. É um monte de coisa envolvida pra um profissional. Mas, né, se você é um cara que fala assim, não, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou veterinário, eu sou isso, aquilo. Eu quero aprender violino pra eu tocar na minha casa, pra eu tocar na reunião de família, pra eu tocar aqui, ali, na igreja. Então, dá pra você aprender pela internet. A primeira coisa que eu sempre falo pro pessoal, Felipe, é quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, 50. Hoje a expectativa de vida no Brasil tá em torno quase de 80 anos. Então, pensa, puta, até 80 anos eu tenho muitos anos pela frente. Então, dá pra você aprender pouquinho de cada vez, treinando. E na internet tem conteúdo pra isso, entende? Sem dúvida. A tecnologia hoje ajuda muito. Que nem eu tava falando com o Ricardo, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, no Instagram e tal, que na nossa época não tinha isso, cara. Na época dos nossos professores não tinha esse negócio de internet. Então, é uma coisa nova. Mas se você conseguir usar ela com sabedoria, você cresce, sim. Óbvio que os conteúdos de canal, hoje a gente tem vários canais do YouTube que ajudam bastante a galera até estudando, né? Violino. Mas é óbvio que os canais, assim, e os vídeos são muito desorganizados. Se você quiser realmente ter um foco, assim, você tem que partir pra um curso. Porque daí a informação, ela é organizada, ela é um passo a passo, cronológico. E também tem o feedback do professor, que é muito importante, né? Mas, então o ideal seria que todo mundo pudesse ter um professor presencial, né? Só que a gente sabe que tem gente que mora, né? Hoje eu tenho alunos no curso lá, online, que são do Amapá, lá de Rondônia, sei lá, de várias cidades muito distantes, né? De grandes capitais, de grandes cidades, de grandes centros. E não tem professor, não tem como o cara aprender. E, além do mais ainda, às vezes o cara não tem a condição financeira. Às vezes tem até um professor lá por perto, mas ele não tem a condição financeira. E a internet traz isso. Ele pode aprender da casa dele e gastando pouco, se ele resolver fazer um curso online, alguma coisa, né? Que custa mais barato do que o presencial. Então, essa é a grande oportunidade que se tem de aprender pela internet. Exatamente. E, ó, mas assim, quando você for fazer... Vamos falar de conteúdo gratuito ou até mesmo conteúdo pago, que você paga lá o curso online. Você tem que saber aonde você está pisando. E o conteúdo gratuito hoje, ele nos mostra o que cada professor aí tem a oferecer, né? Então, muita gente se pergunta, mas como eu vou saber se é bom ou se não é bom? Como eu vou saber disso? Você não pode sair acreditando no primeiro canal que você vê. Por quê? Porque você assiste um canal... Eu nunca vi de violino, eu estou começando agora. Você assiste um cara, se você não tem muita referência, aquilo que você começa a assistir, começa a se tornar uma referência para você. Então, você precisa procurar mais. Ah, eu vou falar... Eu quero saber sobre como segurar o arco. Então, você digita lá, como segurar o arco do violino. E começa a ver os canais ali que tem mais inscritos, que tem mais visualizações e vai por ali criando referência. Pô, esse cara falou isso, aquele cara falou aquilo, esse cara falou aquilo outro. E vai comparando e criando referências, né? E outro ponto é que você tem que saber se a pessoa tem resultado, né? Isso, é porque assim, não adianta também aquele professor ser muito bom para o seu amigo. Para você, às vezes, ele não é. Entendeu? Às vezes, para você, melhor é o outro cara lá que fala com uma linguagem diferente que para você funciona muito mais. Então, é uma coisa muito individual. Então, assim, você pode ver. Primeira coisa, os resultados deles, alunos, as pessoas que fazem ela com ele, se funciona bem. Segunda coisa, os resultados dele com você. Então, você vê as instruções dele, vê se você consegue aplicar para você, vê se funciona para você. Então, se tiver bons resultados para você, aí é porque esse cara provavelmente vai te ajudar. Então, aí você se aprofunda mais ali naquele conhecimento. Mas precisa fazer esse trabalho de investigação. Então, é isso, galera. Não fique se prendendo, esperando. Ah, eu vou estudar violino quando eu tiver dinheiro para pagar uma aula. Quando eu morar num lugar que vai ter um professor. Não, começa já, tá? Compre o seu violino pela internet mesmo, dá para comprar. Começa a seguir bons canais, criar boas referências, escutar gravações. Não fique esperando a temperatura, a pressão do... Não, começa. Começa. E aí vai percebendo para onde você tem que ir. Dá para aprender pela internet. Não dá para você ir tão longe se você não tiver uma instrução de qualidade. Professor presencial seria o ideal. Mas se você não pode, aproveita tudo que você conseguir na internet. E outra coisa, cuidado com esse negócio de aprender rápido. Porque a internet é isso, né? Ela tem muita, 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 muita informação. Muita informação. Você tem um caminhão de informação. Então, a vontade de cuidar é aprender rápido, né? Cuidado. Não existe esse negócio de aprender violino de hoje para amanhã. Reduza cinco anos em quatro meses. Isso aí é mentira. Não existe. Aprenda a tocar uma música em cinco minutos. É mentira isso daí. Esqueça. Tocar violino não é tocar música. Tocar violino é saber e desenvolver habilidades. Ok? Então, tenha sabedoria. Esse monte de informação que vocês têm, entendam que é aos pouquinhos. Conhecimento. Conhecimento. Mas sempre aos pouquinhos, crescendo aos poucos, aos poucos, até que você vai chegar lá com consistência. E deixa aqui nos comentários o que você acha. Dá para aprender pela internet? Você aprende pela internet? Deixa aqui o seu comentário. Conta a sua história aqui nos comentários desse vídeo. E na descrição desse vídeo aqui sempre tem vários links aí para você poder acompanhar a gente, entrar no grupo do Telegram e tudo mais. Obrigado, galera. Até mais. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.